E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World, DCC Viper, isso aqui é só um teste rápido que instalamos aqui, o mapa da Síria, estamos decolando da base de Kim Hussein R College, eu acho que a pronúncia mais perto que eu consegui foi essa aqui, e o mapa, para quem não conhece, funciona o seguinte, deixa eu mostrar para vocês, é o mapa do DCS da Síria, onde eu estou com o mouse aqui, passa bem na pontinha ao norte aqui da Jordânia, corta aqui, aqui e essa aqui, então ele só pega só um pedacinho da Jordânia, então a única base da Jordânia que tem é onde eu estou com o mouse aqui, vamos decolar até uma área próxima, jogar duas bombas e voltar, antes do almoço com desvoto, nossos alvos, só mostrar rapidinho, Fazia assim pessoal, o pessoal já fez a limpeza no ar e no solo, então não tem ninguém para nos encher o saco, vamos jogar duas GBU-12 nesse tanque aqui, quebra, nós vamos pegar esse insurgente aqui, tem um caboclo protegendo o tanque aqui, 2 GBU-12, um tanque de combustível, deixa eu ver isso aqui, é, só para tecer, exato, 2 GBU-12, o pódio e o tanque de combustível, coisa simples, decolar, jogar duas bombinhas e voltar, o que é isso, placa? Para lá, vamos decolar, mapa da Síria pessoal, Beleza? Beleza, só configurar aqueles, configuração básica, vai ser rápido, quebra, faz nos dois, até 7, 6, Beleza? Beleza? Vamos deixar o pódio ligado aqui, ok, 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 não vou precisar de conta, o chão está mais limpo que algumas coisas, tudo bem? É, é, logificação, coisinha simples, pessoal, são, opa, São 12 horas, a ideia é voltar antes das 13, coisinha simples, jogar duas bombinhas e voltar, peraí, deixa eu ver se os mancebos estão trabalhando, Ford, 1, 1, request taxi to runway, Desce a sorte, F-16C, vai, peraí, Vem em casa? Ford, 1, 1, alerta taxi to runway 31, É, né, ô, Bora lá, pessoal, jogar duas bombinhas e voltar, A ideia é só para ver como é que está o comportamento da aeronave F-16 nesse mapa aqui, Eu acho que ele é a melhor aeronave para usar aqui, né, nesse ambiente, é lógico que você vai usar o Stihauer, o A-10, o F-14, Tem ninguém, mas mesmo assim, né, Ford, 1, 1, request take off. Ford, 1, 1, you are cleared for take off, Lillain, time 3, 0, 0, at QS, 27, 0, 66. É mesmo? Ok, ok, ok. Bora lá, F-16C, vai, peraí, primeiro vídeo aqui na série, Subir, jogar duas bombinhas e voltar antes do almoço. Ah, é, esse aqui é o DCS Open Beta, DCS Open Beta. Vamos subir. Beleza, calma, meu filho, calma. Tão vamos ligando algumas coisinhas aqui, né, sabe como é que é, né? É, tem ponte 2, onde não jogou armamento, 57 milhas. Vamos subir um pouquinho aqui, é mais ou menos 16 mil pés. Opa, e você? Subir. Estamos saindo aqui da base da Jordânia, estamos invadindo o espaço da Síria. Vamos jogar duas bombinhas ali e voltar, pessoal. Ah, 55 milhas daqui, coisa simples, rapidinho. Antes do almoço, vamos voltar para o almoço ainda. Ligado, ligado, ok. Vamos subir um pouquinho. Ah, é, eu estou com um preset aqui no trequinho, então as câmaras externas do pessoal lá do solo estão desabilitadas, esqueci isso aqui. Não configurei, então não vai dar para ver os mancebo lá embaixo, não. Mas acredito que aquela mensagem de destruição vai sair aqui do lado, aqui. Como lá no começo do vídeo eu mostrei no editor lá, vocês vão ter uma noção. Alvo destruído, com desboço. Armamento AG. Vou jogar duas GBU-12. Enter. É lógico que não é CCRP, né? Vamos deixar o resto aqui. Ó, facilitar a minha vida aqui. Opa! Você vai, cara? Tá cá. Tá cá. Doze mil, deixa eu subir só um pouquinho. Trinta. Essa é essa. Essa é essa. Esse piloto automático do F-16 é... Ok. Vou fazer de ponto que ele tá certo. Ligado. EP. Ok. Chega mais perto lá. Agora sim. Vamos lá. Trinta. Trinta. Dois. Opa! Fiquei dois. Fiquei duas milhas do alto. e passar essa página para em toy o exame vamos dar um eu ver aonde está meu zoom aqui agora e deixa eu ver e está esse aqui ó vai que você consegue é aqui é no joystick a beleza ao caminhão é o tanque ali eu não tô vendo é o soldadinho lápis será que é a distância eles estão na sombra e deixar aqui o outro bem em cima da cabeça dos caras vão colocar um tgp aqui a morte bota só testar o laser aqui pessoal o panel senão o laser 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 esse botão aqui ele já funcionando onde os e afastar esse é o peso e acho que dá para vocês verem né deixou a aproximar essa tela está melhor né beleza e olá o cavado já já vai cair uma bomba na cabeça de uns cabotinho ali falei que dá para voltar para almoçar ainda aí ó eu vou jogar as duas gbu 12 e os caras lá embaixo que se virem com elas 14 peraí deixa eu dar uma acelerada aqui o vaguinho filho vai errar não pelo amor de deus primeiro vídeo aqui na série e eu falei pessoal é uma coisa simples é só jogar duas bombas nos caras ali e voltar para casa e nada demais só tô testando o mapa aqui e as bombas já vão descer e é sendo e beleza e a liga o laser porque a coisa aqui sabe como é que é né e vou dar uma viradinha para a esquerda e olha lá os cara lá e vai morrer mesmo tem jeito não e falei ah 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 coitado ai 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 a mensagem aqui só lamento ... não tá ahorros, já me falo ah ah não você não 니 migo você não se divertiu Dá pra ver aqui, será? Vai dar não, é a fumacinha só do tanque. Deixa eu ver. Dá não. Só o tanque, vai dar pra ver, né? Bora. Já fiz o meu trabalho da manhã. Já fiz a minha missão da manhã. Vai voltar pra casa. É, o mapa tá bom, tá ruim não. O problema é quando você começa a colocar aquele monte de coisa, né? E a placa de vídeo começa a pintar. É, 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 voar sozinho é bom, viu? Quando você coloca um monte de coisa, a placa não aguenta, filho. Faz outro. É uma 3090, aguenta esse simulador de voo, filho. É complicado. Vai. Vai pro caminho que eu quero. Vou acelerar aqui pro vídeo andar mais longe, pessoal. Basicamente o vídeo já terminou, mas como eu falei, eu ia decolar, jogar as duas bombas e pousar, né? A coisa é simples. E esse piloto automático já tá fresco de novo. Ai, 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 filho. Pera aí. Toda vez que o pessoal do DSS faz uma atualização, estranho que vira uma merda. Aí, alinha. 53 milhas pra voltar, filho. Ó, pessoal, se vocês quiserem desligar o vídeo aí, tudo bem. Agora eu só vou pausar lá. TCS World, F-16C vai, primeiro vídeo aqui na Síria, como eu falei, não tinha nenhuma ameaça no chão e nem no ar. Só jogar duas bombas ali pra testar a mira. Pera aí, deixa eu achar um insurgente aqui. Coisa simples, né? E testar como é que a aeronave tá se comportando aqui. E o visual. É, que mês que nós estamos? Dezembro. Essa missão que foi criada no mês de dezembro, no dia 8 de 2021. É, eu coloquei a data do vídeo. A data do vídeo, não. A data da missão lá no editor, 2021. Agora é só pausar ali, bebê, e pegar o almoço. Já vai dar 12h30. Pessoal completo, pessoal. Se quiser cortar o vídeo aí, pode ir. Não se acanhe. Pode ir pra casa. O vídeo é só uma apresentação bem rapidinho. Eu queria ver como é que a aeronave tá se comportando aqui. Mais um mapa de deserto pra nós. Ei, meu Deus do céu. Ó, tem uma base ali. Ele quer nem saber qual que é. Pera aí, deixa eu dar um zoom. Uma base mesmo. É, o pessoal já deve ter desabilitado, é. Só já estariam enfiando chumbo na gente. CS8, F16, C, Viper. Mapa da Síria. Só tô dando uma volta aqui. Joguei duas bombinhas ali, pessoal. Logo no comecinho aí do vídeo. Já tô voltando pra base. Deixa eu ver aqui. Estátil, Iria, Jordânia, Israel. É, o pessoal é foda, né? Líbano. E aqui em cima... Nossa senhora. É o branco aqui. Pera aí, deixa eu lembrar. Síria, Líbano, Jordânia, Israel. Turquia. Nossa senhora. Quase que não sai, filho. Esse pedacinho aqui em cima é a Turquia. Tá vendo onde eu tô passando o mouse aqui, ó? Aqui, pra cá, é a Síria. Pra cima, é a Turquia. Então temos Turquia. Síria, que é esse pedaço maior. Líbano. Um pedacinho de Israel. E um pedacinho aqui da Jordânia. Vem dizer que na próxima atualização vão colocar essa ilha aqui do chip. Era, né? Geografia, né, pessoal? Beleza, vamos começar a descer. Já estamos a... Vou mostrar um negócio aqui, enquanto ele desce. Acho que vai dar tempo. Essa mapa aqui da Jordânia, onde eu estou aqui, fica bem próxima na divisa aqui, ó. Bem pertinho mesmo, viu? Opa. Depois do E-Point 3, eu viro pra minha esquerda e a minha base tá à esquerda. Se eu não me engano, a divisa é esse... É... Dos países. Esse rio aqui, ó. Se não falha, é a memória. Só ia lá no mapa, pessoal. Vou ligar a lua de navegação. ATC... Kim Hussein R. College. Azenoto. Ford, 1, 1. Requestra de assistência de navegação. 1, 1, 1, 1. ADN, você está sentindo 1, 3, 9. 1, 3, 9. 1, 3, 9. 1, 3, 9. 1, 3, 9. É a esquerda. É lá. Vamos lá, né? Eu falei que o vídeo era completo. Mas não dei partida, né? Que aí já é demais, né, pessoal? Então, aqui já foi quase meia hora. Deixa eu ver na outra contagem aqui do gravador. 20 minutos, filho. Vídeo de 20 minutos, ó. Só tô dando um passeio, pessoal. Como eu falei, decolei, joguei duas bombinhas ali e voltei. Vídeo de 20 minutos. Senhor, 130. 30 minutos, hein? Rafa da Síria Só tô dando uma passada aqui, pessoal Joguei duas bombas ali e já vou pausar No começo do vídeo Eu decolei, joguei as bombas e já tô pausando Pra quem não pegou no começo do vídeo É mesmo, amor? Tá o banco Se eu tivesse controle aqui, tá danado Aquele controle que a gente tem que tá na mão, né? Aqui, ó Ok, parceiro Vamos pausar Esse é mais As bases tem isso, ó Ei, rádio fresco Tem alguém em casa? Tá vendo? Olha aí não, vou pausar O cara tá dormindo Um pouquinho pra esquerda Rafa da Síria Era um vídeo sim, pessoal Só decolar, jogar duas bombinhas e voltar Já tô voltando Não tinha nenhuma ameaça aérea E nem terrestre Vamos pausar, condizou Vamos pausar, né? Vamos pausar, né? Vamos pausar, né? Ô, 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 pedal Vou colocar esse freia na mão mesmo Ai, filho Coisa ruim Para Pronto 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 Pulsei Mais um pouco Ia passear no mato E os caras não falam nada Aqui é assim Cara de torre é foda Pronto Pronto Acabou o vídeo, pessoal Já pausei Ai, ai Pronto Quer ver uma coisa? Aí, ó Ê, mapa Não vou taxi até lá na cobertura, não Eu vou parar o vídeo bem ali Já foram 25 minutos Como eu falei Eu ia colocar o vídeo no cru Direto Então isso aqui é só um teste A princípio é por aqui E ó Aqui é nem ser o layout aqui da base A única coisa que eu sei É que não tem área de churrasco Não tem área de churrasco aqui, pessoal Vocês podem ver Faltem deserto E as coberturas da aeronave Não tem área de churrasco E aí, Jordânia Como eu falei, pessoal É só um vídeo simplesinho Só fazendo reconhecimento de terreno aqui na série Espero que tenha sido Vamos dizer Pra passar tempo, né Valeu Obrigado Esquece de dar o joinha E assinar o canal Tchau!